E nós voltamos com a cobertura especial da TV Campus aqui na Expo Direto e agora nós vamos conversar sobre o projeto Aquários, um projeto importante da UFSM que participa desde o início da feira e que completa 15 anos, portanto, de existência. Nós vamos conversar com o professor Thelma Amado, que é coordenador do projeto e vai explicar para a gente um pouquinho sobre toda a atuação desse projeto, enfim, a referência que ele é para a universidade. Olá, Thelma. Olá, muito obrigado pela presença da TV Campus no nosso estande. E dizer que quando a gente inicia um projeto, a gente nunca tem uma ideia clara de aonde que ele poderá chegar. E o nosso projeto iniciou, como todos os projetos, com muitas dificuldades, muitos desafios, mas também com muita vontade de criar algo novo. O projeto é uma parceria entre empresas privadas, que se destacam no agronegócio, uma cooperativa muito forte, que é a Cotrijal, e a Universidade Federal de Santa Maria. E essa aliança, ela foi mantida nesses 15 anos e todas as pesquisas foram realizadas em propriedades agrícolas. E isso foi um diferencial bastante grande. Então, para nós, a universidade, sim, é um desafio, porque fica 280 quilômetros a sede do projeto, da sede da universidade em Santa Maria. Mas, mesmo assim, nós conseguimos, durante esses 15 anos, trabalharmos muito próximos dos nossos produtores, trabalharmos muito próximos das empresas. E houve muita inovação nesse período. Então, talvez pudesse dar um pouco do cenário. No ano 2000, quando nós iniciamos o projeto, a produtividade média de soja no Rio Grande do Sul eram 27 sacas por hectare. E a produtividade de milho eram 40 sacos por hectare. Nessa safra, nas áreas do projeto, que são áreas de produtores, nós estamos colhendo 220 sacos de milho e 70, em torno de 70, 75 sacos de soja. Então, houve uma evolução na produtividade muito grande. Os agricultores que seguiram as inovações conseguiram realmente agregar um índice de produtividade muito expressivo. E do ponto de vista, sim, de inovação das empresas, eu queria dar um exemplo de uma parceira nossa, a Estara, que é uma empresa que coloca um foco muito grande na agricultura de precisão. Ela lançou 10 equipamentos novos no mercado nacional e internacional durante a execução do projeto. O município de Não Me Toque, também, que nos apoia muito, ele se tornou capital nacional da agricultura de precisão, em função do projeto e das ações que são desenvolvidas no município com agricultura de precisão. E do nosso ponto de vista mais acadêmico, através do projeto, nós temos 35 artigos científicos publicados, sendo que um na Precision Agriculture, que é considerada a melhor revista do mundo em agricultura de precisão. E tivemos mais de 15 dissertações, entre mestrado e doutorado, já defendidas a partir do projeto. E destacaria, também, que pelo menos 5 empresas de agricultura de precisão, de prestação de serviço na área de agricultura de precisão, foram desenvolvidas por ex-integrantes do projeto. Então, a gente nota que há uma continuidade muito grande. Houve uma aceitação, também, pela comunidade, que nos abraçou com a proposta do projeto. E a gente está muito feliz de completar 15 anos. E dizer que, quando se fala em inovação, em pesquisa e desenvolvimento, é muito importante nós termos continuidade. Nós tivemos vários outros projetos de agricultura de precisão no Brasil, que iniciaram, inclusive, antes que o nosso, mas que tiveram uma duração de 3, 4, 5 anos. E, consequentemente, esse é um período, se tratando de inovação, de desenvolvimento de produto, muito curto. E, no nosso caso, que a gente conseguiu completar 15 anos, foi um tempo suficiente para o projeto adquirir uma maturidade. E que a inovação e o desenvolvimento pudessem ocorrer. Agora, nós já estamos, com muito ânimo, projetando os próximos 15 anos do projeto. Professor, e como é que funciona essa assistência toda? Só para a gente ter uma ideia da atuação mesmo do projeto com o produtor. Quais são as questões que são observadas? Enfim, como é que vocês fazem esse atendimento? Bom, o projeto é democrático. Tudo é feito de forma colegiada. Por exemplo, agora nós estamos colhendo os nossos resultados. A partir de então, nós vamos processar essas informações e nós retornamos a Nome Toque e fazemos uma reunião com os produtores, que é uma reunião de avaliação e de planejamento. A partir daí, nós já começamos a próxima safra. Terminou a Expo Direto aqui na feira, nós já, em seguida, daqui a uns 20 dias, nós já vamos retornar para fazer o planejamento para o próximo ano. Então, quando as empresas têm produtos inovadores, novos produtos, eles são testados e validados nessas propriedades. Além do que, aquilo que deu certo, a gente aprofunda. Aquilo que não houve o retorno esperado, nós vamos deixando de lado. Então, o projeto, ele é praticamente 365 dias, a gente está envolvido com ele. E é muito importante a gente ter essa avaliação a cada safra daquilo que realmente está nos levando para um incremento de produtividade e se deixa de lado aquelas práticas que não deram o retorno esperado. Então, é um processo realmente muito interessante, porque nós não temos uma receita pronta. Na verdade, nós aprendemos muito com os resultados que nós vamos obtendo. E isso é compartilhado junto da cooperativa. E nós temos um site na UFSM, UFSM.br, Projeto Aquários, que nós estamos aproximando de 70 mil acessos. E nós temos o controle, então, nós temos produtores do Brasil inteiro que acessam o site. E hoje, o número de pessoas de fora do Brasil que também utilizam essas informações, elas têm aumentado muito. Então, essas são as formas de planejamento. A execução, então. Os projetos de pesquisa que são desenvolvidos, todos eles fazem parte de projetos de iniciação científica, de mestrado ou doutorado. E eles envolvem, então, a participação do produtor, técnicos das empresas e os nossos estudantes. Então, nós seguimos com rigor científico as nossas pesquisas e fazemos questão de publicá-las em revistas indexadas para exatamente dar uma credibilidade a essas pesquisas. Mas, para mim, assim como pesquisador, o que mais me anima é ver os agricultores adotando a tecnologia e eles mesmos expressando a sua percepção sobre o que está dando certo e o que não está dando certo. Isso, para nós, é um direcionamento muito grande. A universidade, muitas vezes, ela é questionada por estar trabalhando distante dos agricultores, por não estar mais próxima. E o projeto foi uma forma de nós nos relacionarmos com a indústria e nos relacionarmos com os agricultores de uma forma de longa duração. Esse é um outro diferencial importante, porque, às vezes, você faz essa relação num período tão curto que não permite colher os resultados. No nosso caso, são 15 anos, há uma relação de confiança entre os parceiros. Nós aprendemos também como fazer a gestão desse projeto, que não é fácil, porque nós temos conflitos internos, conflitos externos, e tudo isso tem que ser superado. E, felizmente, ou foi nesse período. E a outra coisa que eu queria dizer é que há um sinergismo muito grande. Então, tem muitos equipamentos, novas ferramentas tecnológicas, que, se nós tivéssemos que comprar, para um grupo de pesquisa, seria muito caro. E, através dessas alianças que nós fazemos, nós temos o que há de mais moderno, em termos de máquinas agrícolas, que existe no mercado brasileiro. E, praticamente, no projeto Aquais, nós somos os primeiros a ter a oportunidade de experimentá-las e de validá-las juntos com os agricultores. Então, isso nos dá um sinergismo positivo e torna as nossas pesquisas muito mais eficientes. Professor, e como é estar à frente, então, de um projeto que completa 15 anos, e é referência em todo o país, trazendo a UFSM novamente ao pioneirismo, em outras áreas, assim como ela também é, hoje também, então, com o projeto Aquários e com a agricultura de precisão em todo o país? Eu costumo dizer que é um desafio muito grande, nos leva a muitas reflexões. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro é que, mais do que um trabalho de coordenação, o que existe é um trabalho de equipe, que cada pessoa, cada estudante, desde a iniciação científica até o de doutorado, cada um sabe que é muito importante nesse projeto, assim como os nossos agricultores, as empresas com seus técnicos, cada um sabe que é do trabalho de equipe que realmente nós vamos colher os resultados. Então, nós conseguimos, durante esses 15 anos, nos mantermos unidos e com um foco em comum e acredito que conseguiremos, nos próximos anos, permanecer assim. Eu queria destacar que 15 anos de projeto não é fácil. Você vê que na universidade, pelas normas atuais, os projetos podem durar no máximo 5 anos. Então, veja que ainda para a própria universidade é uma coisa nova, assim, esses projetos de média, longa duração. Mas eles são muito importantes e eles também representam uma oportunidade para os nossos estudantes, porque eles estão tendo treinamento já em contato com a realidade do agricultor e com o que há de mais moderno na indústria de máquinas agrícolas. Então, eles já saem muito conectados com o mundo do trabalho e isso facilita a sua colocação posterior. Obrigada, então, professor Telmo. Muito obrigado. E a TV Campo sempre é nossa parceira em todos os eventos. E acredito que, com esse projeto e outros, a universidade está cumprindo o seu papel junto à sociedade. Obrigada.